Música Não nos estrela, nada que a nossa fudina o pano brilha Não nos estrela, prepara-te para a guerra Porque o nosso mundo está cheio de fudina Camoron que te agindo, onde te leva Alegria de vó, pintadura, pô, pô Não costuma cumprir ser menino bonito e a luz Não costuma cumprir ser menino bonito e a luz Não costuma cumprir ser menino bonito e a luz Não costuma cumprir ser menino bonito e a luz Música Se você nasce estrela, prepara-te para a guerra Porque o nosso mundo está cheio de fofoqueiros Camoron que te agindo, meromão, onde te leva Alegria de pobre que dura, pô Corre da sua palha lá do fraco Música Música E que tem marco que tá dura pra sempre E que tem bem que tá dura pra sempre E que tem marco que tá dura pra sempre E que tem bem que tá dura pra sempre Bom pra cima, bom até clima Sememino bonito e arroz, não custo mais contar Sememino bonito e arroz, não custo mais contar Sememino bonito e arroz, não custo mais contar Sememino bonito e arroz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho